Hoje eu não quero voltar pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não, hoje eu vou virar o Fabio Assunção, hoje eu vou virar o Fabio Assunção. Mano, olha a peste que vem aqui fazer, olha como ele vem fazer a tua prática. Olha como é que eu venho, eu vim direto do cabeleireiro, não deu tempo de enxaguar meu cabelo, vim com papel alumínio. Mano, eu to falando com um brother aqui meu, que tem um filme que os caras usam alumínio assim pra fazer uma comunicação com os extraterrestres. É que eu to me comunicando. Mano, que idiota, olha que merda esse cabelo. Todo mundo na rua tava me olhando com a cara como se eu fosse louco, não sei porquê. Mano, esse cara é um saco de bosta. Parece uma antena parabólica. Rapaziada, vou fazer a tatuagem desse trouxa aqui, deixa eu colocar aqui rapidão no desenho dele. Ele mandou um desenho pra mim e aí eu fiz o que? Dei um talentinho no desenho e aí saiu essa pegada aqui, olha. E aí como ele é trouxa mesmo, ele aceitou e a gente vai fazer aqui no bracinho dele. Acompanha aí que você vai ver o resultado da tatuagem dele. Eu vou deixar lá no timelapse pra você ver assim todo o trampo. Aí no finalzinho a gente faz uma zoeirinha e ele vai explicar o que ele sentiu, se ele sentiu muita dor, se ele vai chorar. Com prazer. Com prazer, pode ser. E aí 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 E aí